Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui na CC Chifre em São Paulo, junto com os meus pais. A gente veio trabalhar, vai trabalhar com a Jandaya. E eu vou mostrar tudo da feira pra vocês. É a minha primeira vez, eu tô muito animada. Então esse aqui no São Paulo Westbrook, é um lugar enorme. E aí eu vou contando tudo pra vocês, gente. Tô muito, muito feliz. Olha isso, tá lotado. Quantidade de gente pra entrar aqui, ó, no Folk Spirit, VIP e convidados. A gente vai nessa fila aí. Aí aqui tem preferencial, restaurante, tô mostrando pra vocês. Já entramos aqui na CCXP. E, gente, é muito, muito grande. Eu não consigo nem ver o final daqui. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Então se inscrevam no canal, deixem muito, muito like. Bora curtir esse dia. Não dá pra ver onde é o final, é impressionante o tamanho. E aqui tem um monte de loja, tem estandes. Aí tem também Disney, Warner Bros. Vou mostrando tudo pra vocês. E vai ser muito legal. Aqui na parte da Rua A tem as lojas. E aí você consegue comprar. Então aqui tem zona criativa. Pra cá tem mercado livre. Tem um monte de estandes, ó. Um wall play. Eu não sei como funciona, o que que tem. Eu não tenho a mínima ideia. Vou descobrir junto com vocês. Olha isso, gente. Tamanho aqui. Que loucura. Acho que essas filas são pra ganhar brinde e tudo mais. Falaram que tem vários famosos hoje. Ai meu Deus, eu quero participar disso. Olha só. Que loucura. Que loucura. Essa aqui é a área do Mercado Livre. E olha isso. Gente, que estrutura. Tô apaixonada. Chocada. Aqui tem um monte de loja. Então vocês conseguem fazer compras. Olha isso. Sério. Tô impressionada. E eu nem cheguei direito aqui nessa CXP. Aqui tem o estande da Netflix. Olha que lindo. Vou fazer umas fotos, os vídeos. Pra cá tem o da Fanta. Que tem uns obstáculos muito loucos. Olha isso. Mas deve ter fila, não sei. Vou olhar. Gente, muito doido isso aqui. Adorei. Vocês não tão entendendo a dimensão desse lugar. Olha. Ai, aqui do Homem-Formiga. Hoje ele vem aqui. Ele vai tá aqui hoje na CXP. O ator principal. Bom. Ai, aqui tem a lojinha da Marvel. Vamos dar uma olhada. Acho que eu tenho que entrar por esse lado aqui. Gente, muito doido esse lugar. Muito legal. Olha isso. E tudo. E o espaço. The Prime Video. Olha isso. Os Senhor dos Anéis. Acho que esse é um dos mais cheios. E ali do outro lado também tem o da Netflix. Ai, que bonitinho. E tudo. Sério. Demais, demais. Pra vocês terem uma outra visão de como que é aqui dentro. A gente já tá na Rua H. Aqui tem um espaço muito show. Com os artistas. E eu vou ver se eu consigo mostrar mais de perto. Vou selecionar alguns. Porque são muitos. Olha ali pra dentro. Tem muita gente. Tem uns super famosos também. Muito legal. Tem na loja da Pedra do Canas. E tem uma área só de Harry Potter. Olha isso. Os chinelos. Que coisa mais linda. Eu não tinha visto nas lojas. Não sei se é exclusivo. Depois vocês me contem se vocês já tinham visto também. Ó. Um monte de pijama. Caneca. Roupas diferentes. Uma coleção enorme. Acabei de chegar aqui no estande da Jedi. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E tá muito legal o estande. Todo o temático de Harry Potter. Inclusive tem aqui um cenário instagramável. Com a Nimbus 2000. Olha isso. Gente, muito legal. Faz casas. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês as novidades. Que em breve vão estar na papelaria também, tá? Olha que lindo. Nossa, que lindo esse. Primeiro aqui a gente tem uma patissona do Mickey. E já entra também uma parte de Star Wars. E eles estão com uma linha incrível. Olha isso. Tem vários modelos. Olha esse que vem. Olha esse aqui. Esse tamanho feito, né? Esse aqui é tamanho universitário. E o mais legal é que também tem cartela de adentro. Tá vendo? É bem bonito. E aí esse produto aqui de incrível. É um caderno argolado, fichário. E ele é todo temático do Harry Potter, de Hogwarts. Aqui ele é todo craft. Vem com divisórias também. Olha o interno dele. Bonito. E tem várias pachas. E tem vários modelos também. Acho que o preço é o meu preferido. Esse aqui. Maravilhoso, né? E esse planner. Que demais. Esse aqui é um planner blogger. Também todo temático. Olha que bonito. Super diferente. O tamanho dele é assim. Aqui também tem mochila nos estantes. E aqui na CCCP vocês conseguem comprar os produtos também. Tem um área toda Harry Potter. Olha esse que bonito também. Olha isso. Vocês conseguem ver o detalhe da câmera também. Demais. Que lindo. Esse aqui é caderno de desenho. Tem outras pachas também. Olha essa daqui. Acho que é uma das minhas preferidas também. Esse vermelho. Olha esse vermelho. Vou mostrar a parte interna. Também tem cartela de adesivos. E a folha amarelada. Que não cansa tanto a visão. Muito show. Olha esse aqui. Tá mais lindo do outro. Esse aqui acho que é o meu preferido. Desses modelinhos. Aqui tem o espaço do SBT também. E aí tem aquela câmera escondida. Sabe? Que eles entram ali. Aí aparece um monte de coisa pra dar susto. Ai, eu não entro nessas coisas não. Aqui mais um estante, ó. Aqui agora tem o estante da Panini. E ali eu quero ir na turma da Mônica e no da Estrela. Olha que demais nesses. Vamos ver. É que a maioria tem fila pra entrar. Que é super normal, né? O estante da Estrela. Vamos ver o que que tem de frente. Ai, que legal. O da Luluca. Tem o do Pandinha também. O Pandalu. Olha que lindos. Vários brinquedinhos também pra cá. Tem vários jogos. Nossa, eu brincava muito com esse. Tentando mostrar um pouco pra vocês. Mas é muito barulho. É muita música. Muita gente falando alto. Então, eu tô tentando dar uma passada aqui. Nas áreas pra vocês. Olha que legal aqui, gente. Tem um espaço ali. Ai, olha só. Acho que ele é o Gato Galad, não é? Com certeza. Várias ativações do Round 6. Olha isso. Meu Deus. Escorregou. Ai, ai, ai. Ai, acho que esse aqui já era, hein? Do Iron Studios. Muito show. Muito show. Também tem muita lojinha, tá? Inclusive, aqui é uma delas. Aqui é um super estante da Netflix. Enorme. Enorme, enorme. Com muitas ativações. Se você pegar as filas, você vai ganhando brinde e tudo mais. Só que, gente, é muita fila. É fila pra todo lado. Pra todos os estantes. Agora vai começar um painel da Disney. Vou dar uma olhada. Também quero entrar em umas duas lojas. Em seguida. E, gente, é muito grande essa feira. Acho que o legal é vir mais um dia pra olhar com muita calma. E, realmente, é muito divertido. Você tem que pegar fila pra entrar nos estantes. Pra conseguir ver as ativações. Por exemplo, aqui, ó. Pra entrar nessa loja, tem que entrar numa fila. Aí, pra ver algumas ativações. Também tem muita fila. Então, tem que andar bastante também. Eu tô com esse tempo. Loucura! Aqui no SPT, ó. Meu Deus! Que doideira esse lugar. Olha isso. Ali tem a do Mercado Mies. Que tudo. Então, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho dessa CXP. Também postei lá no Instagram. Vários conteúdos. Tem Reels também. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Ano que vem eu estou de volta. E eu quero vir mais vezes. Eu tô de volta. Até a próxima. Beijo.